Fala galera, aqui é o Boto, estamos com mais um vídeo de Last Day, galera, e a gente tá aqui completando as missões, né, a gente vai começar a completar as missões aqui porque a gente quer chegar no fim dessa premiação aqui, a gente quer mais uma roupa Kevler, tá, se você não viu a roupa Kevler que a gente liberou, vê nos vídeos anteriores aí, sensacional a roupa aí, e galera, uma das tarefas aqui, tô vendo que tem coisas a fazer aqui na fazenda, a gente vai começar a fazer aqui na fazenda, né, a gente tem que... Ó, a gente tem que abrir dois caixotes na fazenda, né, então a gente vai ter que vir aqui duas vezes, a gente tem que causar 20 mil de dano nos zumbis com arma corpo a corpo aqui na fazenda, então a gente vai ter que abusar da arma corpo a corpo aqui, temos que matar um touro, tá, na fazenda, e matar um gigante selvagem com arma modificada, tá, então vamos entrar aqui, né, pra gente completar mais algumas coisas, então se você for novo se inscreve, deixa seu like, Lembrando que a gente tem vídeo de manhã, de tarde e de noite, na descrição do vídeo, o nosso segundo canal, tá, então simbora aqui, completar essas missões, hein, nós chegamos aqui, vamos aqui, eu tô aqui com bastante arminha normal, né, pra gente tentar o máximo aqui, usar elas, tá, usar elas aqui, ó, armar corpo a corpo aqui, ela mata esse bichão aí, beleza, Beleza, um gigante que a gente tem que matar com arma qualquer modificada, né, a minha tá arma modificada aqui, completou e completou e me deu leve aqui, ó, presente, uma Glock modificada, a gente tá aqui no level 34, tamo quase chegando ali no finalzinho, hein, quase chegando, então vamos continuar aqui, ó, pede 50 pontos, ah, que eu não quero abrir, ali pede 50 pontos, velho, vamos aqui, beleza, vamos matar esses aqui, ó, o ruim que esses aqui tem muitos, como que vai ser essa briga, aí, 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 ó, eu fui pra bater, não bateu? Caraca, esses bichinhos aqui é forte, hein, tá doido, vem cá, passa na frente aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, esses bichos feios, vem cá, esses bichos feios, ó, o gigante tá vindo ali, eu vou ter que dar um olhê aqui, ó, senão eu vou tomar porrada dos gigantes, ó, que eu ia tomar porrada assim mesmo, e dois, nossa senhora, dois, dois é sacanagem, hein, caralho, vou ter que sair, vou sair e entrar de novo, então estamos aqui de volta, tá, Ó, vai vir os grandão que tá brigando Os grandão que tá brigando Aí ele me viu Ô rapaz, eu achei que ele não ia dar tempo dele Dar porrada ali não Já era Já era, agora eu vou fazer Eu queria dar uma porrada nele Eu não sei quanto que tá tirando dele aqui com arma normal Ainda deu tempo De ele me bater, não era pra dar tempo de ele me bater Vem cá você também Vem cá, vem cá Caraca, ele foi mais rápido que eu, né Eu dei essa última porrada, galera Pra somar ali nos danos De arma normal aqui, ó Que tá quanto? Tirei mil, então tem que tirar 19 20 vezes isso que eu tirei, né Falta 19 mil ainda Ó, a caixinha azul já tá aqui E rapaz, já tem mais uns zumbizãos aqui, ó Vem então, vem pra briga Vem pra briga aqui Já era Pra briga aí Beleza, beleza, beleza Isso aqui, eu queria dar porrada Com a arma ali, né Mas não Ó, deixa eu ver isso aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, demora pra bater nele, né Aí é uma pena, hein É uma pena Vou continuar aqui, vou continuar Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui Isso aqui é o quê? Isso aqui é um grandão? Isso aqui é um grandão, hein Vamos dar habilidade nele aqui, ó Quase que mata, hein Quase, quase, quase Ó, a gente tá vindo até ali Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá esses bichinhos Vem cá esses bichinhos Vem cá esses bichinhos Vamos matar isso aqui, ó Os outros tão vindo Os outros tão vindo com sede Vem cá, vem cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Beleza, acabou a arma ali Deixa eu pôr outra aqui, ó Vou atirar nesses aí Beleza, beleza, beleza Então vou continuar aqui, vamos continuar Lembrando que os 20 mil de dano Galera, tem que sair com arma corpo a corpo Que são essas armas aqui, que não é arma de fogo Então a gente tem que Vamos lá, vamos lá Espero que eu consiga aqui pelo menos 10 mil Porque eu tenho que vir duas vezes aqui E espero que nas duas vezes que eu vim Eu consigo, finalizar Tem que matar esse touro aqui O touro, o touro está indo para o outro lado O touro safado Atira no touro aí Tem que matar o touro Que também vai completar a missão Beleza, tarefa concluída Aqui é quem? Deixa eu passar para cá Aqui é quem? Aqui é o zumbizinho Já era, já era, já era Vem para cá, vem para cá Vem para cá, vem para cá Aí Atrasei ali a porrada Achei que ia tirar tudo Não tirou E aí, despedaço Até o zumbi, né? Literalmente serra ele, né? Pega ele aí Cachorrinho, vem cá Vamos lá, vamos lá Deixa nos comentários, galera Qual missão que vocês estão aí, tá? Vocês estão completando Ainda bem que não veio um gigante aqui Bicho chato Morre, fiote Aí era O bicho não estava nem deixando abrir Opa Eu ia colocar ali Mas nem ia ser tudo, não Acabei que eu joguei tudo pronto Opa, opa, opa Só escutei as pegadas dele chegando Só escutei as pegadas dele chegando Bicho chato Já é, já é Pelo menos é um pouco mais de dano ali Para somar para a gente Vamos aqui, ó Não é para pôr tudo, não Não é para pôr tudo, não Pus tudo ali Beleza, pode comer isso daqui Deixa um atador Pode deixar atador aí De boa Vamos colocar essa cenoura aqui Finalizar essas cenouras aqui Morrer Vem cá, seu selvagem Ó, nós estamos ali batendo a parede ali, né Os dois batendo a parede ali Que ninguém acertou ninguém, velho Hum, biscoitinho do dog Isso é muito bom Quem fala, quem quer Saber onde pega biscoito e ração É, e na delegacia não Na fazenda E você geralmente vem, né Esses biscoitinhos Então é ração, né Pode pôr para cá tudo aí Beleza Vamos continuar aqui para cima Aqui, ó Vamos pegar isso daqui Vamos pegar isso daqui Vamos pegar isso daqui Já era, já era, já era Já era, já era Beleza 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 Olha o tanto que está ali, velho Meu Deus do céu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá para eu matar vocês com essa arma aqui Vem cá, vem cá, vem cá Corre para cá, corre para cá Corre para cá Corre para cá Ih, ih, pás Os dois gigantes, ele está vindo Os dois gigantes, ele está vindo Vem cá, seus bichos feios Demora não Só demorando demais para chegar aqui em mim Olha, eu vou dar tiro, né Você tem que dar tiro Não tem jeito Agora você aí, ó Vou finalizar Não lembro se vai finalizar Beleza, beleza Tá bacana Como que está a minha pontuação de dano aqui? 3 mil Meu Deus do céu, velho Não vai dar 10 mil em uma fazenda só aqui, não Queria que, velho É muitos Lembrando que a gente tem Não sei quantos dias aqui Que volta para acabar Aqui não está mostrando Vai estar de boa Opa, aí eu estou jogando tudo lá Rapaz, eu ia te pegar Eu fico jogando estranho Vou pegar aqui mais um baúzinho Baúzinho não Mas um saco de feno, né Saco de qualquer coisa Vamos lá, vamos lá Vamos matar isso aqui Vamos matar isso aqui Ei, caipira Já era, já era, já era Vamos pegar esse caipira aqui também, ó Não foi invadindo para mim, não E você? Vão para cá, senão o touro vai encher o saco, hein Aí o touro vai vir Ih, o touro veio Ah, não Esse touro é muito chato Esse touro é muito chato Eu vou matar ele, não Eu vou sair do mapa e vou voltar aqui Então voltamos aqui, galera Vamos finalizar esse boss aqui, ó Cadê o boss? O boss está fugindo de mim Ó, está indo aqui para baixo Aqui para baixo Vamos pegar ele por trás aqui, ó Ó, ele já está de frente Pegar por trás Mas deu uma coisa Ai, pegou nele Ah, rapaz Não era para pegar nele não, velho Bicho feio Deixa eu ver Me solta a velocidade aí Vai, cospe, cospe, velho Cospe Beleza Vou esperar encher mais ali A espada é da hora para matar esse boss, viu Ai, dei na hora errada Nossa, mas deu para fugir, hein Eu demorei ali para soltar a habilidade Nossa, quase que pega Pegou Agora vamos ficar aqui só na matança Aqui, ó Está administrando aqui Beleza, beleza, beleza Eu vou pegar aqui uma das roupas que eu consegui Que eu acho que eu consegui A bota e a blusa Aqui, ó Eu vou pegar aqui E vamos embora Vamos embora Vamos deixar mais coisa aqui, ó Isso aqui pode apagar Não quero Então, por enquanto, fica aí Beleza, vamos continuar aqui, ó Ó, o touro está ali E dois touros Um lado e um touro do outro, hein Quero que eles me vejam, não Quero que eles me vejam, não Agora eu estou meio ferrado, né Sem roupa aqui Deixa eu comer cenoura aqui, ó Ih, agora eu uso o lobão alfa Ih, eu uso o lobão alfa Ih, vai, para de abaixar, para de abaixar Eu uso o lobão alfa gigante, hein O lobão alfa gigante Ó, o lobo alfa é chá demais Vamos matar esse lobão alfa aqui na arma É o lobo doente, né Fala o lobo alfa, mas é o lobo doente Os outros estão entrando na frente, velho Eu quero o lobo Ih, lobo, aí Os outros vai ser aqui, ó Só na espada aqui Só na espada Pô, tem gigante mais nessa fazenda? Tá doido, velho Pelo menos estou com a bota militar ali Porque ela é mais rápida, né Vamos pôr você aqui Beleza, beleza, beleza Agora eu vou lá para o outro lado, lá Deixa eu comer aqui mais cenoura aqui E jogar você para cá Beleza Então vamos pegar aqui o último aqui Acho que eu matei todo mundo Não tem mais aqui Mas vai ter um lootzinho aqui em cima Vamos pegar aqui De boa, de boa A gente vai abrir esse loot E vamos lá pegar a caixa azul E levar para ser serrada, hein Beleza, então a gente já volta Então galera, vamos colocar aqui, ó Beleza, vamos ver Quem vai aparecer Quem vai aparecer aí Quem vai aparecer aí É que nós estamos preparados E não sou senhora E já veio foi a do celeiro, hein Já veio foi a galera do celeiro aqui Tomar uma distância aqui Vamos dar espadado nesse povo aqui Esse gigante está vindo Igual o louco atrás do bota Vem cá, socorre mais com o gigante aqui Vem, 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 vem Vem cá, vem, vem cá Encontra com a minha espada Beleza, agora aqui vai ser na Armei tranca aqui, ó E três, hein É três Você está doido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso que dá Isso que dá É tentar tirar dano Do gigante diferente Com arma corpo a corpo Acontece isso Galera, voltamos aqui Levamos aqui, ó Tem mais zumbizinho aqui Vamos terminar de matar eles aqui, ó Já peguei os itens do meu corpo Só que ele é o gigante que me matou Vem cá, ô caipira Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Mas chega mais aqui, rapaz Agora... Você vai morrer, bicho feio que me matou Tá aí, louco, véi Fica matando o Balta assim, não Balta é um cara tão legal Vamos olhar aqui primeiro no celeiro Pegar mais um dogzinho aqui pra nós Muito bom Vamos pegar aqui a paradinha da motoca Vasculha, vasculha, vasculha De boa, de boa, de boa E vamos ver o que veio aqui pra nós aqui, ó Coisinhas da hora, né Que repetido, logicamente, né E aqui, galera, então vamos ver aqui, ó Quanto que deu de dano, hein? Eu dei 6 mil de dano Então a gente tem que matar, fazer e completar Mais outras coisinhas aí pra nós, hein Então, galera, se gostou do vídeo Já deixe seu like, se inscreva Eu sou o Balta e te vejo no próximo